Vê se... Salve, meus queridos, bora colar. Tá um som massa aqui pra mais que eu fiz. Salve, família, vamos entrando. Salve, rapaziada. Como é que hoje vai ser pesado, já fazer um beatzinho do zero. Tô só avisando a galera toda aqui. Peraí que já vai rolar. Os caras botam uns títulos nada a ver nas músicas do YouTube, mano. Tem uma aqui que é tipo uma musiquinha dessas meio lo-fi ambiental, tá ligado? E o título do YouTube é Música suave que parece começar uma história fantástica. Música suave que parece... Mó enredo. Tô entrando, deixa eu ver, tá bom. Tá chegando pra galera aqui. Música suave, rapaziada. Tá entrando aí. Bora colar, bora colar, que hoje vai ser pesado. Já deixa aberto também, bro, aí a paradinha do FL Studio. Pra galera ir vendo, né? Já tá aberto, meu querido. Ah, é só precisar adicionar, né? Calma aí. Pode. Boa. Aqui. Não. Pode crer. Bora, rapaziada. Salve, salve. Professor Lucas aqui, ó. Já tá, ó. Vera Tereza. Tô aqui, professor. Sweet Acid. Salve. Iago Alain. Salve, meu querido. Tamo junto. Boa copa. Salve, meu querido. Vamos, Alves. Vamos, já tava aqui já desde o começo, já. Valeu, meu querido. Tamo junto. Bora que bora. Bora. Tendo que a galera tá entrando ainda aqui, o pessoal tá ainda meio lento. Pera aí. Tô mandando pra geral aqui, calma aí. Tô mandando pra geral aqui, calma aí. Salve, meu querido. Bora colar, bora entrar. Salve, Rafael Santana. Rei do trap. Salve, trap, gang, music. Ó. O nome de Gerardo Cristiano. É o Cristiano, não é? É, o trap, gang, music. É o Cris. É o Cris, né? Salve, Cris. Tamo junto, mano. Vamos que vamos. Vamos colando, rapaziada. Rafael Santana, do senhor. Ótimo. Aí sim, Rafael. Bora que bora. Só. Tendo a galera entrar aí, mano. Nossa, essa música é que massa. Só pira. Ó, igual vocês vão entrando aí, a gente vai deixar um somzinho de fundo. Nossa, imitou demais esse lofazinho, mano. Parece até meio FPD. Hater trap nacional na área. É, isso aí, Cris. Vamos juntão. Rapaziada, a gente tá esperando entrar mais uma galera aí, pra gente já começar com tudo aqui, se não é, fechou? Vamos que vamos. Que não sabe o Trap Gang Music, nosso aluno Cristiano Alkizuki. O cara já tem umas músicas aí bombadas já. Vamos que vamos, rapaziada. Quantas pessoas já vão na live, bro? São 17 e 20, né? Só pra gente já... É, tem seis pessoas. Vamos ver. Pois sim, Vera Tereza. Rio Grande do Sul. Caraca, aí sim, mano. Pessoalzinho. Diversificado. Eu vou mandar também. Salve, rapaziada, que tá entrando. Desse Rick de Manaus aí. Caraca, aí sim, mano. Rick Matheus. Boa, rapaziada. Salve, galera. Fala aí de onde vocês estão falando aí, todo mundo. Hoje vai ser pesado. Hoje a gente vai ensinar a criar esse beat pesado. Então vamos que vamos. Romulo Alves tá de Anápolis, Goiás. Salve, Romulo. Tamo junto, mano. O pessoalzinho já vai chegando. Você mandou mensagem, Bruno Watts? Você ouve o barulhinho de Watts aí? É, foi o meu aqui. Que ué. Que eu vou só mandar pra galera aqui também. Isso aqui é delícia, velho. A gente é louco. Quais pessoas vão já? Deixa eu ver. Tá oscilando aqui. Tava 10, 9, 10. Ah, a galera entrou, saiu. É, Rafael de Salvador, Bahia. Salve, Rafa. Salve, Braus. Moe, MC de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Boa, meu querido. Tamo junto. Vamos que vamos. São Bernardo tem umas pistas de skate da hora, mano. Ah, peraí que eu vou mandar pra geral. Só que eu vou mandar pra geral aqui. Só um minutinho. Tô faltando a galera. Saudades, São Bernardo. Ô, São Bernardo, dá pra fazer uns corre irados lá, mano. O MC Boné de Campinas. Aí sim, meu querido. Tamo junto. Bora. Que a gente já vai começar já. Tô só mandando pra galera aqui. O link da live. Calma aí que já tá chegando todo mundo. Ó, meus queridos. Pra quem joga Genshin Impact aí, ó. Bora jogar junto, hein. A gente tem um Discord aí do Trek na hora. Quem quiser jogar depois, a gente vai tá jogando, fechou? O Discord ficou meio em off desde que a gente criou. Porque aconteceu uns problemas de saúde aí na minha família. Então a gente ficou um pouquinho off aí, o Lucas. Até por isso que não teve live semana passada. Mas graças a Deus deu tudo certo. A gente vai tá voltando a ativa aí aos pouquinhos. E o Discord vai voltar junto também. Tanto as lives quanto o Discord lá pra gente jogar alguma coisinha. Pra gente conversar com a produção. Nós tá aí juntos sempre. Deixa eu ver. O Efilma ia falar comigo? Não, por favor. Eu ia falar só. Retificando. Quem joga Genshin Impact aí, mano. Bora jogar junto, hein, seus ramelos. Bora, bora. Ó, Ganjarianos Funk. Que é CWB Curitiba. Aí sim, meu querido. Tô em casa. Tô de Curitiba também. Temos de Freitas Curitiba. Fechou, meu querido. Tamo junto. Tamo aqui na área, então. Então é isso aí, rapaziada. Ó, tamo quase 10 pessoas aqui. Vamos tá começando a aula. Ó, semana passada e na outra semana a gente não conseguiu fazer a live pra vocês. Mas agora a gente vai compensar aí. Esse bicho tá tocando, é muito bom. É DC Rick. A parada aqui tá, ó. Arce Playboy. Rio Grande do Sul. Shangri-La. Tamo junto, meu querido. Sim. O maluco veio de Shangri-La aqui, velho. É isso, mano. Rapaziada, é o seguinte. Salve Narc Desenhos. Tamo junto, rapaziada. Vamos que vamos. A gente vai começar agora a explicar esse beat que a gente fez do zero. Tá? Então é o seguinte. Só deixa eu dar um erradinho antes. Antes da gente começar a live, não se esquece de se inscrever no canalzinho aí que vocês estão acompanhando o vídeo do Track na Hora, tá? Se você tá vendo pelo Facebook também, pode chegar lá no canal e curtir e se inscrever ou se você já tá pelo YouTube mesmo. Se inscreve aí porque a gente vai postar todas as... Vai realizar, não postar, todas as lives pelo nosso YouTube, tá? Então tudo que a gente tiver de live, de vídeo, de tutorial, de FLP vai ser tudo no YouTube, tá? Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho aí pra você ser avisado. Porque, principalmente essas lives, a gente não vai postar elas. É quem assistiu, assistiu. Se você perder, aí só comprando o nosso curso. Então não custa nada. Bota o sininho aí pra ser avisado quando vier a próxima live, que o YouTube te avisa. Ele é bem fiel. Então não se esqueçam de fazer isso daí, beleza? Deixa eu fazer aí. Então, Stantex Club, salve meu querido Thiago Black também. Acabou de entrar. Vamos que vamos. Vamos começar então a toninha. Vamos já entrar com tudo. Porque hoje a gente vai explicar como você pode fazer o seguinte. Muita gente vem falar com a gente, falando pra gravar a live. Boa, boa. Ô, Bruno. Antes de você falar do beat, quer só explicar um pouquinho o que é as lives que a gente tá fazendo agora? Sim. Só pra contextualizar o pessoal. Pode crer, rapaziada. É o seguinte. Toda semana, sete horas da noite, quarta-feira, a gente tá dando uma aula gratuita aqui, ensinando algum conceito de como você produzir na tua casa. Tem muita gente falando que quer começar a fazer beat, quer gravar com o DJ, quer gravar com o produtor. Só que é o seguinte. A gente tá aqui pra ensinar vocês que vocês não precisam de nenhum produtor pra fazer os beats de vocês, tá ligado? Tudo que vocês precisam é de um notebookzinho, um computadorzinho, um celular. E vocês podem fazer uma qualidade profissional na casa de vocês. Então, hoje, a gente vai mostrar pra vocês um beat que a gente fez, que no caso vai ser eu mesmo cantando, é que fiz a letra, eu e o Gris, a gente produziu junto. A gente fez esse beat, mano, na moral, foi coisa tipo assim, 40 minutos, tá ligado? A gente fez assim, pra mostrar pra vocês que é possível. O Nike desenho falou que tem que ir pra igreja. Vai lá, meu querido. Vai fazer uma oração lá e depois você assiste aí. Então, ó, é o seguinte, rapaziada. A gente criou esse beat, eu e o Grisa, quando a gente tava lá, quando eu tava na casa dele lá, quando a gente morava junto em São Paulo. E a gente criou usando só o notebook e usando só... Você pode gravar ele tanto com o microfone do celular, como também com algum microfone que você tenha na tua casa, fechou? A gente vai mostrar pra vocês que só com o notebook, só com o microfone... E pluguins nativos. Usando os pluguins nativos da FL Studio. Pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora, a gente usa o software FL Studio, tá? FL Studio se chama Fruit Loop Studio. É a abreviação. A gente vai mostrar pra vocês como vocês podem criar esse beat de uma maneira fácil do zero. Lembrando que semana que vem é Black Friday e a gente vai ter uma promoção mega ferrada só pra quem tiver no nosso grupo VIP de WhatsApp. Se você quiser participar, a gente vai mandar pra todo mundo no privado, tá? Então, vamos que vamos, que depois a gente vai explicar melhor que isso. A gente vai ser uma surpresa. Vai ser o maior desconto que a gente já fez na vida. Christian e Paulo falou, é isso aí, sim, garoto. Tamo junto. Muito legal. Rua Costa falou, salve, salve, Rua. Tamo junto, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos ensinar a fazer esse beat agora. Então, pra contextualizar. O que aconteceu? Tava lá ele e o Gris, a gente falou assim, pô, tem muita gente aí falando que quer produzir, que quer DJ, que quer um cara pra fazer os córreos pra eles. Só que se a gente ensinasse a eles mesmos fazerem a parada, né? Porque é possível. A gente faz aqui em casa. Então, a gente pensou, o que você vai precisar? Ou de um celular, um notebook e um microfone que você pode ser ou o seu celular, o microfone do seu celular ou o microfone que você tenha na tua casa. Mas a maioria já tem o celular, então você grava com o microfone do teu celular mesmo. Então, vamos começar a mostrar como funciona o beat na íntegra, tá? Dá um play aí, Gris, pra mostrar como é que ficou, só pra vocês verem como que a gente fez esse beat. Galera, só lembrando que esse é um beat que a gente fez em 20 minutos, 30 minutos no máximo. É bem rápido. É um beat que a gente fez pra ser uma música autoral nossa. Quando a gente vai fazer uma música autoral nossa, a gente demora uma semana pra martelar a música até ela ficar toda lapidadinha. Essa música aqui a gente quis fazer com o conceito de tipo, você consegue passar suas ideias pra dentro do software com pouco tempo, né? Com 30 minutinhos, uma hora ali de mexer no software, você já consegue passar suas ideias e já pega uma qualidade bem bacaninha, sabe? Então, só lembrando pra vocês que isso daqui não seria um resultado final, um produto final. E sim, uma transferência da nossa ideia pro software num curto período de tempo e com recursos que todo mundo tem acesso em casa, tá? E vocês vão ver a qualidade que ficou. Então, vamos dar um play aqui. Vou começar aqui já. Tá bom? Desenvolvo o conceito, traço o verso, dovas linhas, construo o sonor, uso talentos na caça de beats, estruo no topo, agapau só no jogo com mais de mil beats, parece que o jogo virou. Melódica, encanta, sem ter fim e humilde, é agora só canto no topo, vingou. Entre os mais fracos, venci meus limites, deixei todos os anos pra trás, vacilou. Mas agora tô querendo me derrubar. Parasite do sucesso, a lei, ela tá meio cedo, por entrar dinheiro. A visita, tô esperando, tu entrares e meio. Não aguenta, teve caça que o menino dos nuvens espera, o puto dia suspiro. Não dá nem mocheira, já fazia uma rima da senhora, faz de fuleiro. Vem pra fuzileira, de pilantura, acelera com o esquerdo. Acaba com teu bode, não sou rato de gelo. Pode mandar quem quiser, a bala tá frio em couveiro, eu pago com a grana da séria. E aí, rapaziada, ó, esse foi o beat que a gente criou, sou eu cantando mesmo, a gente fez a letra ali na hora, pra mostrar que assim, pô, vamos fazer uma parada expresso, rápida mesmo, pra mostrar pra todo mundo que é possível fazer, que é possível criar. Ó, o Jaivan Tavares falou, sou do município do Pará, salve, meu querido, tamo juntão, não sei se eu falei certo, Jaivan, mas fechou, rapaziada, vamos começar então, deixa só aqui. Fechou, então é o seguinte, gente, pra quem tá começando, pra você criar um beat, se você quiser fazer um trap, tem alguns elementos chaves que você precisa, tá? Primeiro de tudo, a gente gosta de deixar o BPM setado em 140, você vê ali, ó, se quiser, se puder tá mostrando ali em cima, então, o BPM a gente deixa em 140, o BPM ele vai ser a batidas por minuto, tá? Vai ser o que vai ditar o tempo da tua música, percebe que esse beat, ele tem, ele segue o padrão, ó, KBits falou, salve, meu querido, tamo junto, percebe que ele segue o padrão, tá? Ele segue o padrão do mercado do trap, que costuma ser ali por 140. O trap, ele é uma vertente, rapaziada, pra quem quer fazer normalmente uma parada um pouco mais agressiva, apesar que você pode fazer um trap melódico também, você pode fazer um trap um pouco mais calminho, mas se você quiser entrar com o solo, com tudo, você pode fazer um trap, que é essa pegada completamente absurda, e, assim, você vai ter alguns elementos chaves pra isso. Então, primeiro de tudo, nosso kick, a gente vai ter o kick aí, que vai ser o primeiro elemento pra você marcar o trap. Então, a gente escolheu esse kick pra colocar no trap. Segundo, você vai ter o 808, o bass 808, que a gente chama, que é esse bass que marca toda a música de trap, todo o beat de trap que tem esse 808. Então, só pra solar rapidinho. Salve, Thiago Black, salve Curitiba, tamo junto, eu tô em Curitiba aqui, mano, tô falando aqui de Curitiba. Então, aí, você vai ter o clap ou o snare. No caso aqui, a gente colocou um snap também, que seria o estalo, pra fazer um efeitinho. A gente colocou também. Uma coisa muito importante pra marcar, pra editar o tempo do trap, vai ser justamente o hatch, tá? Que é o prato. Se liga, olha como a gente fez. Beleza. Então, esses são os elementos chaves pra você fazer um bom trap, tá? Pra você criar o caminho. Vamos solar só eles, pro pessoal ver. Bora. A junção dos quatro, por mais que fique cru, já é o suficiente pra você ter uma base pra construir sua música. Beleza, rapaziada. Pra começar a fazer tua música, então, você tem que ter noção que você coloca ali, pra, vamos dar um norte aqui pra vocês. Então, se quem tiver com o FL Studio aberto aí, pode colocar, quem já tiver baixado o FL Studio, você coloca 140 BPM ali, no cantinho superior. Depois você começa, coloca o seu kick. Você vai colocar, vai escolher um kick, vai escolher um snare, vai escolher um 808, um base 808. E aí, você vai poder escolher alguns efeitos. Todo trap tem alguns efeitos que a gente coloca. Então, no caso, a gente usou o que a gente chama de cowbell, que é o sininho. Deixa eu ver se tá aí. Calma aí. Aonde que você usou o sininho? Desculpa. O sininho, acho que a gente usou lá no meio do CEPROM. Na verdade, não foi um cowbell, foi um snare mais oitavado, né? É, exatamente, foi um snare oitavado. Aqui, ó, só pra mostrar pro pessoal, tipo... Certo. Daí, o que a gente gosta de fazer? Uma coisa que é muito legal pra você criar um beat, é você colocar uma melodia. A gente escolheu uma melodia, quem já manja um pouquinho mais de teoria musical, ou pra quem não manja também, depois a gente vai explicar melhor, a gente escolheu uma melodia no campo harmônico de dó sustenido menor. Se eu não me engano, foi isso que a gente usou. O que acontece? Se você pegar uma escala pentatônica de dó sustenido menor, você, em cima disso, você improvisa e escolhe. Então, a gente tava lá, eu e o Gris, a gente sentou ali em frente ao FL Studio e a gente falou, beleza, a gente tem cinco notas pra trabalhar, pra criar a nossa melodia. A gente escolheu o campo harmônico de dó sustenido menor. Então, o que a gente pensou? Vamos criar aqui, vamos mexer até sair uma ideia. Daí, a gente sentou lá, ficamos, ficamos, e daqui a pouco saiu. Só que no começo não saiu assim. A gente foi testando, arrastando ali o verdinho. Se o Gris puder mostrar agora pra gente ali, rapidinho. Então, você vai testando ali pra você ver o que fica melhor. A gente deixou o beat rolando, então ficou aquele... Enquanto o beat ia rolando, a gente ficou testando ali a melodia pra ver o que encaixava dentro dessas cinco notas, tá? No FL Studio, se você for em stamp, você pode colocar ali a escala pentatônica menor. Você só vai escolher, você já coloca ela do ladinho ali, que aí você já consegue... Não sei se o Gris consegue mostrar isso pra gente. Eu vou colocar ela... Aqui, ó. É a menor o que? Harmonica? Menor natural? É a pentatônica natural. Menor natural. Menor... Menor pentatônica, né? É, isso. Deixa eu colocar ela no... Daí se tu arrastar ali, ó... Você vai ver que... Vamos aí... Opa. Pronto. Eu vou arrastar só pra o pessoal ver que pega tudo. É, teve uma variaçãozinha ou outra ali. É, mas isso faz parte do que a gente não usou necessariamente só a pentatônica pra fazer isso. A gente usou uma escala completa, né? Mas a pentatônica foi a base pra gente criar. Depois a gente foi semitonando. Exatamente. Então, rapaziada, pra começar o seu beat, o seu trap, o que você tem que ter em mente? Você tem que escolher um kick, escolher um snare, que aí vai ser o teu acompanhamento. Setar o BPM. A gente colocou 140, que é o padrão do trap. 140 ali que a gente colocou. Você vai escolher um 808. Escolher um hatch. Até aí, já tem meio caminho andado. Aí, a partir de agora, o que você começa a fazer? Escolher uma melodia. Você vai escolher uma escalinha, provavelmente uma pentatônica. Aí você vai criar uma melodia. A gente criou essa melodia e depois a gente fez uma variação dela também pro refrão. Que a gente achou que ia ficar legal. Ó, o Wesley Silva falou. E aí, não sei fazer trap, como que me passaram no áudio? Aqui, rapaziada, fica... Wesley, fica com a gente que a gente tá ensinando aqui o trap, que você vai ver como é que é a pegada. Ó, Bruno, só pra mostrar. Coloquei a menor natural, ó. Deu certinho todas, ó. Ah, então é isso mesmo. A gente usou a escala menor. Menor natural de Dó-Streme. Agora só mostra a variação. A gente fez uma outra melodia variação, tá? Pra... Pra gente começar a fazer o outro refrão. A gente usou uma outra melodia também que a gente fez. Deixa eu mostrar essa primeiro que a gente não mostrou ela, né? Ah, beleza. É, dá um play nela. Solada. Deixa eu só botar aqui no... Ativar a automação. Sem automação, né? Tá. Dá uma travadinha, porque foi os cortes que a gente fez, né? E agora a gente fez uma segunda. Seguindo a mesma escala. Pode dar play nela? Pode, pode. Porque ela é pra somar. Então a gente usou essas duas variações pra construir a melodia. Então, beleza. A estrutura da música é essa, tá? É você definir o BPM, o seu kick, o seu clap, o seu snare. Fazer a melodia. Colocar um 808. E aí você vai jogar alguns efeitos em cima também. Então, aí a voz, o que a gente fez? Eu mesmo escrevi a letra, né? Foi ali mais pra fazer um teste. Na voz, não tem muito segredo, tá? Você só tem que colocar dentro da métrica. Então, deixa só solado rapidinho, Grisa. Deixa solado o... A voz principal? Não, só o beat. É só o beat. Só o beat e a batera, você disse. Ou o beat completo. É, o beat, batera... Tá. Beleza. Pronto. Pode deixar? Pode, pode deixar. E aí, qual que é o meu processo? Qual que é o meu processo? Pode deixar, pode deixar. Um foto só. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Qual que é o meu processo pra criar uma letra pro beat? Eu deixo rolando. Ó, o beat rolando. Aí você vê que tem um tempo, né? Tá quatro por quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Nisso que tá... Pode dar pausa, Bro, que ele tá conflitando com a minha voz o beat. Aí, em cima disso, o que eu fiz? Falei, beleza, eu vou escrever uma letra. E em cima da letra, você tem que só respeitar ali o tempo do BPM, que você começa a improvisar em cima disso. Então, solas só as vozes que a gente fez na música pra... As vozes ou a principal? Ah, todas as vozes. Tá bom. Deixa eu só, que são várias cortadinhas, né? Aham. Deixa eu dar mais alto agora. Então, só pra vocês perceberem, rapaziada, o que a gente fez? Salve, João Vitor chegou agora, tamo junto, bora colar. O que a gente fez aqui nas vozes? As vozes, a gente colocou umas camadas. Porque no rap, se você deixar só uma voz, normalmente ela não vai ficar muito bem preenchida. Um segredinho que muita gente faz pra fazer um bom rap, fazer um beat, é justamente você colocar ali, ó, várias camadas pra dar mais peso na tua voz. Então, percebe que tinha fases ali que eu tava falando, desenvolvo conceitos, traço versus, novas linhas, construo, só novos, tá ali. E embaixo, na outra voz, eu tava fazendo, desenvolvo conceitos, traço versus, novas linhas, construo. Tava fazendo dois timbres de voz pra agregar. Se você deixar solado... Ó, Grisa, deixa solado ali só a minha voz principal que eu tava falando ali. É, eu vou deixar lá junto com o beat pra mostrar pro pessoal como ficar fraco. Fechou. Desenvolvo conceitos, traço versus, novas linhas, construo, só novos talentos, na caixa de beat, destruo no topo, agaposta dos jogos, com mais de mil hits, parece o jogo virou. Melódica, encanta, sentei fim o mundo e agora só canto no topo, vingou. Se vocês perceberem, uma voz só, uma linha, uma camada de voz só, ela deixa um aspecto um pouco mais fraco. Não que você não possa usar, você pode usar sim. Agora, olha como fica se você misturar a segunda camada, tá? A segunda camada de voz que a gente usou. Vou dar um play na lá sozinha, só pro pessoal ver, né, o que é mais ou menos, e eu já junto, pode ser? Fechou, pode. E juntando, né? Então você vê que dá um outro peso pra música, tá? Então, o que a gente gosta de fazer? Quando você vai criar um rap, uma coisa que você tem uma mensagem um pouco mais agressiva, alguma coisa desse tipo, você vai criar uma linha principal de vocal, que você vai deixar rolando a música toda, e depois você vai, alguns detalhes que você quer destacar, que a gente chama isso de, pode chamar isso de highlight, alguns detalhes que você quer destacar na tua voz, você vai acrescentar camadas. Então você vê que tinha frases ali, que eu gravei duas, três camadas ali de voz, justamente pra dar peso pra música, tá? Então, o nosso trap, pra dar um pouco mais de peso, a gente coloca também alguns efeitinhos, tá? Que a gente coloca, pode ser um sininho, pode ser um som de batida, pode ser, a gente colocou uma hora uns cantos, assim, que a gente pegou mesmo na internet, que é uns caras fazendo, hu, hu. Não sei se tem aí, bro, pra celular. É, teve esse rei, e teve o hu também lá no começo. É no meio, na verdade, aqui, ó. É no meio. Então, isso aí, isso aí você pode, na verdade, você pode criar bem livre isso na música, tá? Agora, a base, a estrutura do trap que você tem que ter em mente, são esses elementos, que é o beat em si, né, que vai ser o kick, que é o mais importante pra você começar com tudo, o snare, o clap, ou snap também junto, o base 808, que é totalmente característico, e o hatch, vai ser o principal. Em cima disso, você vai poder brincar à vontade. Então, o Grisa vai mostrar agora só como você cria esses elementos do zero, só, tipo, ali na lateralzinha, se você puder só colocar os elementos ali, pra ensinar pra galera como que você, abrindo a FN Studio, você pode começar a criar esse beat agora do zero. É, então, galera, sim. Só dá um salve aqui, ó, Thiago, RB, salve o Lucas, salve o Grisa, tamo junto, Thiagão. O Kid Keys também falou, vim pelo grupo FN Studio, grupo FN Studio bombando, tamo junto aí, rapaziada, vamos que vamos. Pode ir. Eu não tô dando salve pra ninguém, porque quem tem essa salchate é o Lucas, tá? Mas um salve aí pra geral. Tamo junto. Bom, sucesso, pode mandar bala aqui? Pode, pode. Então, meus queridos, como o Lucas falou, é tudo uma questão de você juntar várias ideias cortadas, como assim, você vai separar a sua música em partes, certo? Você vai ter uma parte pro kick, uma parte pro snare, uma parte pro melody, uma parte pro bass, então você não precisa já ter aquele feeling total da sua música na sua cabeça. Você pode pensar individualmente só no beat, depois você vai pensando individualmente só no hatch, e quando você junta todas essas micro ideias, forma a música, forma uma ideia grande e complexa. Então, por isso que às vezes você vê uma música de um cara famoso, assusta, porque você fala assim, nossa, o cara teve uma visão, como que ele pensou naquele negocinho. A gente às vezes tá olhando o todo e pensando como que ele pensou naquele detalhezinho. Só que na hora do cara produzir, ele pensou coisinha por coisinha, uma de cada vez, e pra ele até que foi simples, porque ele foi fatiando a música. E daí, quando junta tudo, parece que é uma baita de uma visão que ele teve, mas na verdade, não deixa de ser, mas na verdade foi tudo uma questão de ir trabalhando na música conforme o tempo, né? Por isso que a gente fala que a gente fica um mês trabalhando na música. Com um mês, você vai botar detalhe até não aguentar mais, tá vendo? Então, aqui é a mesma coisa. Como o Lucas comentou, a gente vai pegar, por exemplo, o kick. Finge que a gente não tem nada disso daqui, ó. Vou começar aqui do zero. Então, eu peguei o kick, e eu já vou começar a pensar numa linha aqui, ó. Liga o metrônomo, pra você ter uma referência aqui da batida, né? Opa, deixa eu só botar uma mais lá pra frente, senão vai ferir dar uma bugatinha. Então, é o seguinte. Liga o metrônomo. Deixa eu começar do branquinho aqui, ó. Então, já pega aqui o nosso clap, cadê ele? Aqui, ó. Então, vamos lá. Essa é a coisa mais básica do trap, que vai se repetir praticamente em todas as músicas. O que muda são só as variações, né? Lembrando que o hat fica praticamente em todas as... Em todos o contratempo ali, né? Na batida 4. Batida 8, desculpa. 1, 2, 3. Desculpa, na 3. Então, vamos fazer o basicão aqui. E tem os caras que repetem as vezes o snare duas vezes aqui nessa última... Do compasso, ó. Opa, assim, ó. Certo? Então, pronto. Fizemos aqui um loopzinho. Só a gente repetir mais pra frente. Então, já temos aqui uma bateriazinha. E repete, beleza? Pé-melodia é aquilo que a gente falou. Tem muita gente que tem a visão de já criar melodia na cabeça. Às vezes a pessoa nem tem noção de teoria musical e isso é bom, porque a pessoa já tem uma visão musical boa. Então, você pode estar pensando a melodia na sua cabeça, fazendo com a boca, tipo... Sabe? Eu já acabei de criar uma aqui, nada a ver. Mas, às vezes, você coloca, bota efeito, fica da hora, tá ligado? Então, tipo, a mesma coisa que a gente fez. A gente pensou, tipo... Mesmo que a ideia seja cru, você passa isso se você gostou pro piano roll. Vai lá pensando, tipo assim... Opa, calma aí que acho que ele não vai... Vamos ver se aqui... Ah, faz automação. Só um segundinho. Deixa eu só arrastar lá pra cá, assim, ó. Que ia ficar show. Então, a mesma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Eu poderia pensar, tipo... É a mesma tonalidade, só que mais aguda, né? Então, tipo... E aí você vai construindo. Você vai tentando achar. É um pouquinho mais lento quando você não tem a teoria? É. Mas dá pra chegar. É você ir fazendo som com a boca e ir dando play. Tipo, putz, tá desafinado essa parte. Tá meio semitonado, né? Isso que eu queria. E foi o que a gente fez. A gente, lógico, se baseou na teoria. Porque a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento. A gente não é expert de teoria. O Lucas é mais, na verdade. Mas... Nessa de você ir construindo aos pouquinhos, você chega no resultado. Então, chegou. Chegamos nisso daqui. Então, você pega. Depois que você terminou aqui de fazer praticamente um compassinho aqui, ó. Você já cola aqui junto com a sua batida. Deixa eu pegar a que tá mais... Vou pegar a que tá menos oitavada. Nem preciso do metrônomo mais agora. E aí, o que a gente faz? Daí, a gente vai pra parte agora que a gente já tem um kick, um clap e uma melodia. A gente pode ir pro bass já logo de cara pra dar uma preenchida. O bass é a mesma coisa. Você vai, tipo, fazer... Se você não tem uma teoria bacana, assim... Você pode ou pegar referências de alguma música que você já gosta. Que segue mais ou menos esse estilo. Ou você faz com a boca. Tipo um... Sabe? Vai fazendo com a boca. E daí você tenta também achar. O bass, às vezes, é um pouquinho mais chato de achar. Porque quanto mais grave fica a nota, mais difícil é de você reconhecer... O seu ouvido reconhecer se ela tá na tonalidade certa. Então, se você tiver na dúvida... Oitava o seu bass inteiro, uma oitava pra cima. Vou até mostrar aqui pra vocês. Vamos supor que esteja na dúvida de achar se a tonalidade tá junto, certinho. Ali na mesma tonalidade que a melodia. Você joga uma oitava pra cima, olha como ele fica. Quer ver, ó. Vou colar o nosso bass aqui. Certo? E aí você consegue falar, tipo... Hum, realmente tá fora ou tá dentro. Depois que você acertou, joga uma oitava pra baixo. Certo? E agora o que a gente precisa? A gente precisa dar um swing na música. O que que dá um swing? O que que seria swing? É dar aquela... Aquela variação rítmica pra música, né? Você não deixar essa música tão quadradona, tão tipo... Ixi! Ixi! Então você tem que ter alguma coisa pra dar esse contraste na... Nesse swing da música. Então o que que você vai usar pra fazer isso que funciona muito bem? O hi-hat, beleza? Então aqui eu já fiz uma... Loopzinho que me agradou. Eu vou colar ele aqui, mas eu vou explicar pra vocês como que eu cheguei nele. Porque vocês podem ver que ele tá todo cortadinho. Isso é uma técnica que eu uso bem legal. Eu vou passar pra vocês aqui agora. Mas só pra dar um click pra vocês verem. Certo? Percebe como ficou bem mais um swing a música do que assim. Certo? O que que eu faço? Eu tenho uma técnica que eu... Na verdade não... Não sei se eu já... Eu nunca aprendi de ninguém isso. Eu acho que eu desenvolvi produzindo mesmo. Então não tem um nome essa técnica. Mas eu vou dar um nome agora pra vocês pra ficar mais fácil. Eu chamo essa técnica de paleta de cores. Pra quem não sabe, paleta de cores é aquilo que um artista usa quando ele vai pintar um quadro. Então ele segura uma pranchetinha ali com várias cores na mão, tá ligado? Daí ele vai desenhar o céu. O que que ele faz? Ele vai lá e pega a cor azul e desenha o céu. Ele vai desenhar a grama. Ele pega a cor verde e desenha a grama. Então a paleta de cores tem tudo que ele precisa pra pintar o quadro. Eu faço a mesma estratégia com o hatch. Eu faço como se fosse uma paleta de hatch. Pra mim usar conforme eu preciso. Então se vocês forem perceber, eu fiz um pattern aqui. Vocês podem ver que ele começa devagar, vai acelerando, vai acelerando, vai acelerando. Depois tem aquele no final, tá ligado? Vou dar um play aqui só pra vocês verem. E por fim o... Então eu fui colocando conforme eu achava que ficava legal. Eu vou só pegar aqui pro ladinho e mostrar pra vocês. Então, por exemplo, eu pensei assim na minha cabeça. Eu quero começar com um... Em vez de eu ficar desenhando isso até acertar, eu já tenho mais ou menos uma colinha aqui, tá ligado? Então o que que eu faço? Eu pego esse negócio, esse daqui que tá pronto, ó. Esse pattern que tá prontinho aqui, ó. Eu venho com a minha faquinha aqui no FL Studio e corto... Opa, cortei errado. E corto exatamente esses lugares que eu fiz aqui, ó. Acelerar. E logo eu tenho a minha paleta de cores aqui. Por que paleta de cores? Vocês vão ver agora que legal que é essa técnica. Pronto, ó. Tenho todos os tipos de hi-hats que eu fiz aqui à minha disposição. E como vocês já sabem, ou se você não sabe, eu estou te dizendo agora. O FL Studio tem um sistema que se você clica, você já copia. É que nem um pincel. Se o pincel encostar na tinta, ele já pegou a tinta pra levar pro quadro, certo? Mesma coisa aqui, ó. Então, vamos supor. Eu quero esse hi-hat mais rapidinho aqui, ó. Cliquei, ó. Já copiei. Já joguei ele pra cá. Então, eu vou usar esse daqui, ó, como se fosse a minha colinha. Tá vendo? Onde eu clico, eu pego já. Então, vamos começar com o rapidinho aqui, ó. Fazer um efeito dele bem curtinho. Ó, deu um. E agora eu quero, opa, ir pro mais devagarzinho. Vamos ver o que rola. Acho que é esse daqui, ó. Então, agora eu vou pegar mais um rapidinho aqui de novo, pra fazer essa entradinha. De novo, rapidinho aqui. Eu paro aqui, porque eu tô fazendo no meu feeling, não porque tem que ser assim. Daí, aqui eu já meto um... Só de zoa, ó. E assim eu vou desenvolvendo, assim, tá ligado? Tá vendo? Então, você fazendo uma coisa super simples, que é deixar o seu hi-hash, tipo assim, ó. Você coloca ele assim. Daí, você dobra ele aqui, assim, ó. Deixa na metade, copia e cola. Percebe que eu já tenho aqui exatamente o de baixo? Daí, eu pego ele de novo, colo pra frente, jogo na metade e dobro. Então, eu fiz isso super rapidinho, tá ligado? Deixa eu só voltar aqui o que eu fiz. Opa, ele fica ativando aqui o GeForce Experience. Pronto. E com você fazendo dessa forma, depois você corta aqui o paterno inteiro e transforma ele na sua paleta de cores. Daí, você vai colando aqui conforme a sua necessidade, beleza? Então, explicado o hi-hat aqui, isso é uma técnica bem bacana pra otimizar seu tempo, né? A gente sabe que, principalmente nós que estamos começando na música, às vezes não vivemos da música, a gente tem que conciliar o nosso trabalho, o nosso estudo, nossa vida social e nosso estudo da música também, né? Nossa produção. Às vezes, a gente não tem todo o tempo do músico pra... Tempo do músico. A gente não tem todo o tempo do mundo pra ficar lá horas e horas e horas na frente do computador. Às vezes, a gente precisa separar, tipo, putz, eu tenho três horinhas aí pra produzir por dia. Então, isso já é uma forma de você agilizar seu processo aí de produção, beleza? Então, temos aqui praticamente um beat completinho aqui. Aqui, se eu não me engano, eu coloquei, acho que, um outro timbre aqui. É, ó, eu coloquei, tipo, um... Uma madeirinha, batendo com reverb. Opa, pronto, vou colar ela aqui também. Isso é mais pra timbrar, não é obrigatório colocar isso. Mas, se você quiser timbrar o seu... O seu snare, né? Olha a diferença. E seco. Agora, colocando esse... Olha que dada que fica. Certo? Percebe que tem uma caudinha desse reverb, dessa madeirinha batendo aqui, tá? Então, isso é uma parada também legal pra vocês timbrarem aí o snare de vocês. Deixa eu já colar aqui pra ele ficar bonitinho. Beleza? E depois você vai começar a fazer os detalhes. Você percebe que, basicamente, a música já tá igual aqui. Só com essas linhas aqui, eu já consigo deixar praticamente igual a essa outra versão aqui. Por que que essa daqui tem muito mais linhas do que essa, sendo que tá já praticamente igual? Aí que entra, que são os detalhes. E o que que são os detalhes? Depende. Depende do que você quer fazer, depende da visão que você vai ter pra sua música. A gente... Oi? Só falar rapidão aqui, porque acho que já é pertinente o que você tá falando. O Thiago R Beats, ele perguntou o seguinte... Já, fica um comentário dele aí também. Fique-se aí, fique-se aí. Vocês têm alguma dica pra fazer um kick bater mais forte na track? Ou algum drum kit ideal pra um beat mais pesado? Posso falar? Manda a bola. Cara, vou te falar que drum kit não vai fazer o seu kick ficar melhor. A drum kit, né, os sample packs, eles só servem pra você timbrar o seu kick, né? Pra você não timbrar, pegar um kick que tem um timbre que se adeque ao estilo que você quer fazer. Se você quer fazer um boom-bap, você vai provavelmente pegar um sample pack aí de lo-fi ou de boom-bap mesmo. É difícil achar que o sample pack é de boom-bap, mas o pessoal usa muito os de lo-fi pra boom-bap. Pra fazer um trap eletrônico, você precisa de um kick diferente que faz sentido com o trap eletrônico. Então, tudo vai depender da sua música. Quando a gente fala em mixagem, a mixagem não é só você abrir o mixer, equalizar, comprimir, botar reverb. A mixagem faz parte de você escolher os timbres também. Então, você escolheu os timbres corretos, aqueles que fazem sentido com a sua música, você já tá mixando a sua música fazendo isso. Então, o que eu recomendo você fazer? Você, tipo, literalmente, vai pegar aqui, por exemplo, esse kick aqui nosso. Eu vou clonar ele aqui só pra não perder ele. Então, certo, clonei ele aqui. Você vai colocar ele na sua música aqui, ó. Deixa eu até pegar esse daqui, ó, e trocar. Então, ó, por exemplo, eu vou botar esse kick aqui, ó. Daí, vamos supor que eu quero trocar de kick. Eu quero falar assim, putz, esse kick não tá me agradando. Vou pegar um sample pack aqui, X. Não precisa ser um sample pack específico, ó, de trap. Qualquer um aqui. Aqui, ó. Vamos ver isso aqui, trap, kicks. E quando você aperta Ctrl, você seleciona, tá vendo que tem um verdinho que fica aqui na frente dos samples? Quando você vai na frente do sample que você quer testar ele, você aperta Ctrl e clica em cima de algum outro kick que você queira substituir. Olha o que ele vai fazer, ó. Substituiu. Vamos fazer um teste pra ver se ele fica legal. Ficou horrível. Também ficou horrível. Esses kicks também são bem horríveis aqui. Ó. Pode ter mais futuro. Pronto, já tô sentindo esse kick. Daí, depois é equalizar, tirar um pouco da cauda dele que tá um pouco grande. Então, tudo isso são técnicas que você utiliza. Mas é isso que eu tô querendo te dizer. Você já elimina um monte só de colocar no comparativo. Só de você colocar e testar ele na sua música, você já fala assim, nossa, não ficou da hora, tá ligado? Quando é aquele kick que você fala assim, hum, tem potencial, não tá perfeito, mas tá no caminho que eu gostaria. Fica com ele que depois é ajuste de mix, que é o que eu vou explicar agora pra você, beleza? Deixa eu tirar ele aqui. Só pra falar aqui também, ó. MC Rasul falou assim, salve meus parceiros, muito boa a videoaula, pois sou MC e não tenho muitas condições de estar produzindo toda vez com algum DJ. Até porque quando não somos famosos, os DJs não veem grande potencial. Acabam não produzindo de forma que tem que ser, até porque ser famoso todo mundo quer e na mente de alguns você só é famoso dando famosos. Mas é isso aí, show a videoaula. MC Rasul, tamo juntão, mano. É justamente o nosso propósito, cara. A gente viu a necessidade gigantesca que algumas pessoas têm de estar produzindo as suas próprias criações, né? As suas próprias músicas, o seu próprio beat, colocar uma letra. Só que, cara, ficar dependendo de DJ toda hora pra ir no estúdio, pra fazer não sei o quê. Primeiro que, pô, não é todo mundo que vai ter essa condição. E, às vezes, o trampo nem vai ficar na qualidade que você quer. Então, é muito melhor, às vezes, você mesmo começar com o que você tem em casa, com o seu notebook, com o seu celular. Que aí, você mesmo vai começar a criar seus beats e ver a visão que você quer. E nessa de você aprender o conteúdo, de você ser autodidato e produzir as suas próprias músicas, você, às vezes, vai parar e ver que aquela música que um DJ queria te vender por 500 mil contos, nem tava tão boa assim. Depois que você pegou essa visão de produção, você fala assim, nossa, realmente, mano. Na época, eu ouvia a música do cara lá, que ele queria me vender, e tava sensacional. Hoje, eu ouço ela de novo, a mesma música que fala assim, nossa, velho, nunca que eu compraria essa música. Porque seu ouvido ficou mais maduro, você consegue perceber o que você faria de diferente, se tem alguma coisa errada ou não. Então, é até bom pra você também não tomar, sei lá, golpe de um pessoal aí que não produz, que só pega sempre, junta tudo e te vende, mó caro, tá ligado? Então, é até bom pra você ir aguçando seu ouvido aí e não ficar gastando dinheiro à toa com gente que também não sabe produzir e tá vendendo música pra você. Mas beleza, fechou. Ó, seguinte, tem mais uma coisa, não? Ele falou, isso aí mesmo, vocês são visão, eu virei fã. Tamo junto, a gente já é só coisa, né? Ele tá no grupo, se você não estiver no grupo do FF Estúdio Brasil, não sei se ele tá, se ele veio do YouTube mesmo. Não sei. A gente tem um grupo oficial chamado FF Estúdio Brasil Oficial, tá? Daí você vai ver lá que tem uma capinha mó bonitinha e tal. Mas você vai ver, o primeiro grupo lá é FF Estúdio Brasil, entre parênteses, oficial. Daí manda a solicitação lá que nós aceitamos ser do grupo pessoal bem top lá também. Família lá, pessoal, fechou? Ó, seguinte. Então, voltando, como eu disse pra vocês, essa parte que a gente fez tá praticamente a mesma qualidade, né? Mas o resultado desse daqui, o que que muda de um pra outro e por que que um tá muito maior que o outro? O ponto dos detalhes, tá? O que que são os detalhes? São coisinhas que vão agregando e organização também. Se você quiser fazer desorganizada, é só você ir juntando as coisas aqui que você comprime a música, ela fica pequenininha. Mas eu fui separando melodia numa track, kick em outra track, snare em outra track, hat, bass e tal. Então, tudo isso, essa organização me ajuda a encontrar as coisas mais fáceis e também faz a track ficar mais fácil de você depois a corrigir se tiver algum erro depois no futuro. Mas agora voltando ao que eu tava falando. O que que deixa essa track tão grande em comparação a essa? Os detalhezinhos. O que que são os detalhezinhos? Depende. No nosso caso, a gente quis optar em fazer essas pausas, tá? Essas pausas nada mais são que uma automação de volume, tá? Então, bem nessa região aqui, a gente faz uma automação de volume pra tocar só o snare, ó. Você pode perceber que o snare bate certinho aonde começa a automação, ó. Certo? Então ele muta todos os elementos pra fazer uma parada bem grotesca. Opa! Calma aí que eu arrastei a automaçãozinha pra cá. Pronto. Eu vou até tirar a voz aqui só pra vocês verem. E dá pra ver que dá uma bela de uma cortada. Beleza. Aqui já dá um incêndio pra eu mostrar outro detalhezinho que a gente fez. Uma micro automaçãozinha de pitch. Que olha o que acontece se você não coloca ela, né? Se você deixa sem ela. Fica normal. Agora, se eu coloco ela, ó. Então ele dá um swingzinho legal pra música, sabe? É um elemento que a pessoa não esperava. Acho que o que a gente sempre frisa bem é você surpreender o ouvinte. Isso daqui é uma coisa que acontece duas vezes aqui nessa musiquinha que a gente faz. Então a pessoa não espera que em algum momento vai dar uma mini desafinada, assim, tá ligado? E isso surpreende. A pessoa acha criativo. Às vezes você conquista o ouvinte só por ter esses detalhezinhos, né? Então... Beleza? Então, outro detalhezinho aqui que às vezes passa desapercebido, né? É da hora quando a pessoa percebe. Ele é bem sutil e a pessoa não percebe. Isso que vai fidelizar o ouvinte em você. Nas suas músicas. Aí tem os chans, né? Que o pessoal chama, né? Que é esses... Isso dá um pezinho a mais, né? Beleza? Depois aqui, como vocês podem ver, a gente tem algumas automaçãozinhas de filtro, né? Percebe como a nossa melodia tá mais amena no começo? E aqui no refrão, né? Ela já tá mais topzinha. E aqui também é automação de praticamente de... Deixa eu ver. Ah, de decay. Decay é o... Calma aí, só um minutinho. Decay é o que dá esse som mais alongado, né? Você pode ver se... Você pode ver que ele fica bem contínuo? Daí quando eu jogo aqui o decay, ó... Ele fica bem mais pluck, né? Ele fica mais, tipo, mais comidinho, ó. Se eu até deixar ele aqui, ó... Na sua automação de frequência, olha o que vai acontecer, ó. Certo? Então, como vocês podem ver, isso aqui faz o seu som ficar um pouco mais curto, tá? Bro, só mandar aqui um salve pro DJ Labrisa, que também tá assistindo a gente aí. Também é a DM do outro grupo que a gente tem no Facebook. Então, salve, salve, DJ. É lá onde ele é? É do outro grupo, o Jeff Lestudio, que o Cris também postou lá. Ah, tá. Salve, bro. Salve, meu querido. Obrigadão aí por estar assistindo a gente. Obrigadão mesmo. Somos colegas de grupo, né, mano? A gente sabe o que é... A gente sabe o que é os B.O.s que são administrar um grupo de FL. Então, mano, um salve aí pro... Qual é o nome dele mesmo? DJ Labrisa. DJ Labrisa, mano. Parabéns aí também pela iniciativa de ter uma comunidade, mano. Tamo juntão, mano. É isso. MC Magrão também, do B7. MC Magrão da B7. Salve, meu querido. Tamo junto. Mano, o pessoal criativo nos nomes, né, velho? Cara, é isso que eu gosto do brasileiro, né, mano? Só BR pra fazer, assim, a parada criativa mesmo, mano. Esse o nosso povo... Os caras desenterram umas coisas, mano. Umas giras que eu não... Fazia tempo que eu não ouvia, né? Cara, na moral que o Brasil, mano, é por isso que eu acho legal, cara, a iniciativa do Brasil aqui, porque a gente tem uma cultura muito rica aqui, mano. Aqui a parada é pra estourar mesmo, tá ligado? Não é por aqui, mano. O Conde Zila é o... Acho que o terceiro... Sei lá, acho que o terceiro maior canal do mundo. Tipo, então é... Mano, é... BR é embaçado, mano. É. Ó, seguinte, então, como eu disse pra vocês, então, uma automação é de filtro, né, pra deixar o som mais abafado e mais aberto. A outra automação é de... É como se fosse de tempo, né, ele mexe com o LFO, que é aquela paradinha que deixa o som mais comprido ou mais curtinho, né? Como vocês podem ver, ele fica um pouquinho mais curtinho aqui. Traz vacilou. Tá. Aqui. Traz vacilou. Meu Deus. Aqui. E aqui tá mais longo, né? Beleza? E as vozes, né? As vozes a gente vai fazendo várias linhas pra somar e tals. Lógico que o certo depois é consolidar todas essas vozes, que elas ficarem numa track só, mas como tem algumas que sobrepõem uma outra, às vezes é interessante deixar elas soltinhas assim mesmo, pra você ter mais liberdade na hora de mixar a sua track, beleza? Bro, se liga. Então, o Cris tá perguntando aqui, quando eu uso o plug, linde com muito agudo, como faço pra tirar esse agudo mais sem perder o brilho e ele não ficar muito sem graça? Boa pergunta aqui, Cris. Tá, beleza. Então, só pra ver se eu entendi certo. Ele quer saber como que tira o agudo sem perder o brilho, não ficar aquela coisa abafada, certo? Isso, isso. Tá, cara, na verdade, depende, porque... Às vezes a gente vai escolher um preset, por exemplo, pra fazer um lead, pra fazer um plug. Às vezes aquele preset tem uma configuração bem estridente. Por quê? Por ter muita distorção, por ter muito noise. Se você for pegar, por exemplo, qualquer preset aqui do Silent, vou até abrir o site aqui pra vocês, só pra vocês verem como o pessoal abusa do noise. Esses presets, assim, eles são bem conceituais, não é uma coisa que você já pode usar ali pronto. Você tem que usar e modificar conforme a sua necessidade. Então, ó, vou pegar um lead aqui, ó. Vamos ver aqui, ó lá. O que que nós temos aqui já? A wave. Tá vendo que tem uma wave de noise aqui, ó. Se eu der um solo aqui, ó. Eu não sei porque ele não tá tocando. Deixa eu pegar um outro aqui, por exemplo. Vou pegar um mais aqui. Vou pegar um mais. Calma, calma. Que é bem comum achar isso aqui, ó. Ó lá. Então, eu vou solar isso daqui, tal. Tá vendo que tem um noise aqui? Isso é uma coisa que dá brilho. É bom usar noise. Não é ruim usar noise. Não encare o noise como uma coisa ruim. Mas entenda que vários presets criados por alguém aí, pela empresa, pela, sei lá, empresa que criou esse preset, entendeu que queria colocar esse noise aqui. Então, você pode dosar o volume do noise. Muitos presets aqui também, ó. Vou botar um outro lead aqui, ó. Ele já vem com distorção. Tá vendo que a distorção tá ativada? E, ó. Tá praticamente no máximo. Tanto o at quanto a quantidade, que no beat crusher ainda, que causa um glitch, assim, tá ligado? Então, tudo isso é coisas que você pode analisar. Ver se tem muito noise. Ver se a distorção tá muito grande. Ver se tá tendo um processamento muito... Porque, assim, entenda que esses presets podem ter sido feitos de forma errada. A pessoa, às vezes, faz pra chegar num som diferente. Mas não quer dizer que é um som já mixado, pronto pra ser usado. É só um som diferente pra você poder usar a sua música. Mas você tem que mixar ainda. E, às vezes, eles botam esse EQ aqui e pegam o treble aqui e botam no máximo, sabe? Então, eu já vi várias bris aqui, tá ligado? Então, você tem que ficar de olho nessas três coisas. Eu digo em qualquer plugin, não necessariamente no site. Equalização, distorção e noise. São três coisas que podem estar deixando o seu som com um agudo muito estridente. E, por fim, deixa eu pegar aqui até o 5 aqui, que é o nosso plug. O que você pode fazer é fazer essas comidinhas aqui na sua equalização. Às vezes, você consegue tirar bem aquela frequência que tá estridente. Às vezes, é só uma região ali específica. Você tira ela, mas você continua com brilho. Então, por exemplo, vou mostrar aqui pra você no nosso plug. Eu vou aumentar justamente essa parte aqui, só pra você ver o som que eu quis cortar aqui. Percebe que tem um somzinho bem agudinho aqui que tava me incomodando. Nesse caso, é um plug. É mais fácil de corrigir um plug do que um lead cheio de harmônicos. Mas, ainda assim, eu achei que me incomodou. Então, o que eu fiz? Eu só cortei ele, ó. Percebe que se eu cortar muito, óbvio que perde um pouco do brilho. Mas eu cortando um pouquinho aqui, ó. Ele ainda tem o brilho dele e não tá estridente. E eu dei uma cortada aqui também, ó. Com minha banda 7, né? Acho que é a 7. É a 7. Sem esse colado, deixando normal aqui. Percebe que praticamente não faz tanta diferença. Mas a somatória disso, com ver se tem noise, ver se tem alguma outra parada aqui também que tá conflitando. Você pode mexer aqui no plug também, por exemplo, do hardware, ó. Às vezes ele tira um pouco do estridente, tá? E, uma última coisa aqui. Isso é muito bacana. É uma técnica aí que o pessoal usa bastante. Que é quando... Às vezes o que acontece? O seu lead nem é estridente. Mas você, às vezes, fez uma melodia que ela vai bem alto. Uma região bem aguda. E daí não tem o que fazer. Ela é bem aguda. O lead já tem bastante harmônico agudo. Daí fica estridente de qualquer forma. O pessoal abre o campo estéreo. Porque o lead, ele só vai incomodar agudo se ele estiver praticamente ali perto do mono, vamos dizer assim. Ele não chega a ser mono, mas você percebe que o lead tá, tipo assim, dentro da sua cabeça. Quando você abre o estéreo e você percebe que tem dois leads, como se fosse, tipo, um em cada lado do fone, sabe? Quando fica bem aberto. Você perde total essa sensação de estridente. Isso é uma técnica que o pessoal usa bastante. Então, por exemplo... Vou pegar aqui com, por exemplo, o estéreo enhancer. Não, esse aqui acho que não vai resolver. Deixa eu ver. Acho que quem vai resolver essa parada vai ser o... O... Imager do Ozone. Se liga nisso. Reverb também, com certeza, ajuda bastante. Calma é que o Ozone, todo mundo sabe que é pesadinho pra ver. O non-learn aqui nele. Ou melhor, vamos colocar várias paradas aqui. Só pra ele dar uma lida aqui, né? O que você faz? Você liga o stereo rise, né? Do Ozone. Dá aquela... Abrida. Esse é o som. Isso às vezes melhora. E, em somatória com isso, você botar um reverb. Mas isso é em casos específicos. Aumenta o at. Aumenta aqui a separação. O som dá uma espalhadinha. Isso ajuda, tá ligado? Porque ele fica com aquele som seco. Tá ligado? Depois eu vou mostrar um exemplo pra vocês na prática. Tirar esse monte de coisa daqui. Que é de uma música do Monster Cat, que um cara faz isso. Que ele começa a subir um lead bem estridente. Daí, na hora que ele vai lá pra cima, ele abre o stereo e o reverb. Daí, dá uma suavizada. E mesmo chegando numa altura... Numa tonalidade alta. Mas, basicamente, é isso. Você viu que são várias etapas. Você tem que analisar efeitos. Analisar timbre. E, se ainda não resolver, adicionar algum efeito pra amenizar isso. Como reverb ou até mesmo o estéreo. Abrindo eles bem, beleza? E não é a quantidade de efeito, né? Não é você deixar o reverb longo. Parece que você tá num salão de uma igreja, daquelas católicas. É só abrir o estéreo do reverb. E o reverb também tem uma parte de estéreo. Que isso também ajuda, beleza? Você dá uma olhadinha no chatzinho ali do StreamYard. É, vai aparecer o StreamYard aí na tela. Vai ficar feio. Beleza, beleza. Então, só pra finalizar aqui, como vocês podem ver. Basicamente, eu passei por todas as layers. Todas as linhas aqui. Falei do vocal. Quer dizer, só falta o vocal dar uma pinceladinha nele. Mas, falei do que são as automações. Falei dos chants aqui, que são os vocaizinhos. Falei do bass, da bateria, da melodia. E, por fim, o vocal é aquela coisa, né? Cada um tem um estilo, um jeito de cantar. Então, vai dar a visão que você vai ter na sua rima. Na métrica que você vai ter. Acho que até o Lucas é um pouco mais conceituado aí pra falar sobre isso. Mas, falando uma parte de mix, assim. Eu sempre gosto de deixar tudo bem separadinho. Pra mim, ter liberdade. Depois que eu junto, aquela coisa fica engessada ali. Às vezes, tem casos que é bom, tem casos que é ruim. Nesse nosso caso aqui, como a gente quis fazer uma parada um pouco mais rápida. Eu deixei ele mais livre, assim. Pra mim poder ter mais liberdade, né? Então, a voz principal. As segundas vozes, né? Pra somar, pra dar aquele ar de multidão falando. E mix básica também aqui. Como vocês podem ver, ó. Até pra falar um pouquinho só de mixer rapidinho. Vocês podem ver que as coisas que eu uso no mixer são praticamente repeteco, ó. Parame QQ, Sound Go Deezer, Sound Go Deezer, Taos, Parame QQ, Estéreo, Parame QQ, Reverb, Compressor, Parame QQ, Sound Go Deezer, uma distorçãozinha, porque é bass, Parame QQ e vocal, Parame QQ, Compressor e Reverb. Então, sempre se resume, basicamente, a equalização, reverb, estéreo, compressor. Esses são os, vamos dizer, os efeitos mais importantes. Daí, quando você quer tirar um timbre diferente, fazer alguma coisinha diferente, você pode usar um chorus, um flanger, um vocoder, uma distorção, um low-files. Tem vários tipos de efeitos e plugins que vão dar alguns efeitos sonoros interessantes. Mas aí é uma questão mais de sound design e de timbragem. Mixagem são praticamente esses cinco efeitos aí. Reverb, delay, equalizador, compressor e estéreo, tá? Esses cinco aí já resolvem praticamente toda a sua vida, tá? O resto é mais timbragem. Então, nada de complexo aqui. E é aquela mesma coisa que eu falei pra vocês. Você vai fazendo por camadas, é só o track vai ficando um resultado bacana. Pra vocês terem uma noção, eu fiz isso daqui com vocês em, tipo, dez minutinhos. O resto foi mais explicar os detalhes. Então, isso mostra pra vocês como os detalhes são a coisa mais importante da sua música. Porque o grosso, você consegue fazer ele rápido. Só que o grosso deixa a sua track meio cru. Daí, esses detalhezinhos de cortar uma coisa ali, fazer uma automação aqui, botar um samplezinho de gente falando o rei, fazer uma automação, gravar a voz cortadinha. Essas coisas que vão tomando seu tempo e que são importantes. Mas o grosso em si é pra você ter um norte pra continuar a sua track. Depois, você vai enchendo de detalhe pra sua track ficar bem dinâmica, não ficar tão repetitiva. E ficar interessante pro ouvinte, beleza? Agora eu passo a palavra pro Lucas aí, se ele quiser falar alguma coisa do vocal. Mas, basicamente, não tem segredo. Isso que eu falei pra vocês é o que a gente fez aqui. A gente não tá escondendo nada. Família, é o seguinte. Hoje, já tá dando tempo aqui, mas é o seguinte. O que a gente quer fazer? A gente quer explicar melhor os efeitos que a gente usou no vocal. E os efeitos que a gente usou na track em geral, mostrar um pouco mais do processo de mixagem e de masterização da música. Só que a gente não vai conseguir fazer na aula de hoje. Mas fica ligado que a gente tá dando toda quarta-feira essa aula. E pra você que tá começando e você que quer começar a produzir com mais qualidade, a gente tem o nosso curso completo também, que é semana que vem. Não compra o nosso curso agora. Semana que vem, a gente tem uma mega promoção de Black Friday que a gente nunca fez na vida. que a gente vai criar um grupo VIP no WhatsApp, que a gente tem só algumas vagas pra essa promoção. A gente vai ser a maior promoção que a gente já fez, o maior desconto. Maior desconto mesmo. Que vai ser sinistro, vai ser quase de graça a parada. Então, que vai ser o nosso curso completo pra você ter acesso a todas as nossas lives, a todo o nosso conteúdo, a como construir esse beat do zero. Você pode assistir quantas vezes quiser. Só pra vocês terem uma noção, esse curso aí tem mais de oito módulos diferentes, desde mixagem de vocal, masterização nível 1, criando vários estilos, feature bass, Brazilian bass, trap, progressive house, fazendo remix, teoria musical, explicando todas as funcionalidades da FL. A gente tá agora trazendo umas aulinhas de sound design. Ao todo tem mais de cem aulas aí, a gente ainda tem uma parada voltada pra marketing. Cara, tá bem completinho esse curso. Se você entrar no nosso site, você vai ver que a nossa área de cursos tá vazia. Por quê? Porque a gente justamente tirou todos os cursos lá pra não ter o perigo de ninguém comprar fora da promoção, comprar pelo valor cheio. Justamente pra vocês entrarem na semana que vem nesse nosso grupo e participarem dessa promoção, que vai valer muito mais a pena do que você comprar pelo preço cheio do site. Então, a partir de semana que vem, o curso já vai estar lá disponível pra vocês verem certinho. Só que não compre pelo site, beleza? Espere a gente anunciar nas nossas redes sociais, no grupo, aqui no YouTube. Vocês vão ver um link pra entrar no grupo aí e participar e ver tudo certinho como é que vai funcionar, beleza? Ó, seguinte. Se você chegou aqui pelo nosso link do WhatsApp que você mandou pra gente, que você conversou com a gente, o pessoal da Trek na hora... A gente vai te avisar já, né? A gente vai te avisar por lá. Só que se você é do grupo do FL Studio, ou de algum grupo de Facebook, se você veio por algum grupo de Facebook, chama o Cristiano Alkizuki. Cris, coloca seu WhatsApp pra gente deixar em destaque aí. Você vai chamar o Cristiano Alkizuki no WhatsApp e ele vai te mandar o link pra participar do grupo quando ele estiver disponível. Exatamente. Mas isso é só pra quem estiver no Facebook, tá? Quem estiver no YouTube, a gente já entrou em contato com você anteriormente pelo WhatsApp. Isso. Então é pra mandar mensagem pra ele só, ó. Esse aqui é o WhatsApp do Cristiano Alkizuki, ele é nosso aluno. Nosso aluno de maior sucesso aí nas visualizações. O cara já tem mais de, acho que, não sei se é 10 ou 12 milhões de visualizações no último vídeo dele. Depois ele pode até estar divulgando, quem chamar ele lá, ele pode mostrar. Ele também trabalha como beatmaker, ele faz beat, faz trap. Já vendeu o Trek também, Ghost Producer? Ele vende também Ghost Producer na Europa, o cara maluco tá estourado. Então é isso aí, gente. Quem quiser participar desse grupo VIP que a gente vai fazer, se você já entrou em contato com a gente pro WhatsApp, a gente vai te mandar o link por lá. Mas se você não entrou em contato com a gente, tá perdido aí, ele veio pelo Facebook, veio pra algum lugar desse, pra algum grupo, chama esse contato que tá aí na tela do WhatsApp, que é o Cristiano Alkizuki, que ele vai te explicar as informações melhores pra você aproveitar. A gente tem poucas vagas, cara. A gente tem muito pouca vaga pra aproveitar esse desconto bizarro que a gente vai fazer. A gente não consegue liberar muitas vagas. Mas vai fazer maior desconto, assim, provavelmente maior desconto que a gente já fez na vida. Então vai ser irado pra quem quiser participar. Então é isso, rapaziada. Tamo juntão. Depois a gente vai continuar semana que vem. A gente vai ver se a gente ou vai continuar a terminar de explicar esse beat, ou a gente vai falar, talvez, com o Cris, fazer uma entrevista com ele. A gente tá vendo o que a gente vai fazer ainda. Mas a gente ainda vai explicar melhor esse beat, como que funcionam os efeitos e tudo mais, fechou? Então tamo juntão. Quer falar mais uma coisa, Grisa? É isso, meus queridos. Eu tô mais aqui olhando pro FL, não tô conseguindo olhar o chat aí, mas uma satisfação total ter todos vocês aí na live. Cara, você que gostou aí da aula, mano, fica por dentro aí, que a gente vai estar toda quarta-feira aí, sete horas, trazendo conteúdo de diferente. Hoje foi o Trap. Próxima aula pode ser algum outro estilo que você gosta. A gente vai trazer uns conteúdos de sound design, de carreira também, uma parada mais de como você rentabilizar. Então, fica ligeiro, que a gente tá dando todas essas aulinhas bem completinhas, bem mastigadinhas, como vocês podem ver. É como se fosse um coach que a gente tá dando aí, particular, assim, pra vocês. Eu duvido que alguém faça isso daqui com a mesma qualidade que a gente também tá fazendo aí, respondendo dúvida. Então, aproveita, porque toda quarta-feira, sete horas, a gente tá fazendo isso, beleza? Se você é no YouTube, entra no grupo do Facebook e semana que vem a gente tem o nosso grupo aí, mega promoção. Vai ser um desconto, assim, eu duvido, eu dou uma missão pra vocês. Semana que vem, vocês vão entrar no grupo. Se vocês me mostrarem algum outro curso que tá mais barato que o nosso, a gente deixa o valor do nosso curso, mas que tem a mesma quantidade de aulas, né? A gente deixa o nosso curso pelo valor que você achar. Eu duvido, vocês não vão achar. Mas o nosso curso é o mais barato do mercado e com a maior quantidade de aulas, tá? Então, fica ligeiro aí. Semana que vem é nóis. Família, tamo junto, então. Vamos que vamos. Sucesso pra todo mundo. E valeu. Até semana que vem. A gente se vê lá no grupo. Valeu. É nóis, brons. Falou-se. Tchau.